Bom dia Leste e Nordeste, Minas sobe o som, eu quero ouvir Esse dia é bom, na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral A partir de agora vocês já sabem né, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, a gente fala de toda a nossa área de cobertura Fala de Minas, Brasil e do mundo, é informação pontual tem aqui Notícia atualizada e entretenimento sim, na pegada do BG Não me abandone, vem comigo, sexta-feira, dia 19 de agosto Pra mim é um dia normal como outro sexta-feira 19 de agosto de 2022 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera Opa, aí eu gosto, aí eu gosto hein Aí é a Companhia Açucareira Rio Doce Cardo, sabia que o bairro Cardo é por causa do nome da Açucareira hein? É, que é cultura lá, Monier É rapaz, tem um projeto antigo de transformar isso aí num centro de convenções Ficaria lindo, não ficaria? Eu conheço o projeto arquitetônico, fica bonito demais Isso é patrimônio hein? É patrimônio cultural, tombado Tombado pelo Iefa Tá achando o que? Alô, quem ama cultura? Tem cultura no BG, alô, Açucareira Região toda aí Obrigado pela audiência Temperatura, tá vendo o sol rachando lá ó 34 graus É, voltou a ser Valadares Dia de sol e aumento de nuvens Pancada de chuva à tarde e à noite Hoje Nosso Deus, pancada de chuva à tarde e à noite É Umidade relativa do ar varia entre 37% e 97% E vamos que vamos né? Nesta edição você vai ver, vem comigo Corpo é encontrado com sinais de violência no Rio Doce em Governador Valadares Quer dizer, um corpo com sinal de violência foi encontrado né? Aproximadamente 180 tabletes de maconha e outras drogas foram apreendidas durante uma operação no Vale do Aço Vamos voltar a repercutir o caso do assassinato do pedrista encontrado morto às margens da rodovia em Teóflotone Vamos trazer isso aqui no Balão Geral E o noticiário não para por aí né? Tem esporte repercutindo? Ó, já temos os quatro semifinalistas da Copa do Brasil Estavam lá Flamengo, Fluminense que foi muito ajudado e o Corinthians A quarta vaga foi preenchida pelo São Paulo O Tricolor eliminou o Coelho em BH Ah, Coelho, pelo amor de Deus Tem sua participação no WhatsApp? Me conta aqui no 991 11 14 43 Qual é a sua aprontação para essa sexta-feira? Qual é? O WhatsApp significa isso, sabia? Qual é? É uma gíria Qual é? Me manda aí 991 11 14 43 Obrigado a você que está acompanhando a fanpage da TV Leste No Facebook Você que nos segue no Instagram No arroba TV Leste OF E o meu pessoal Nicomé dos Feliz Obrigado, não me abandone ver